Doutor Pimpolho Ô, Selidi, já saiu a aprovação do Condefá pra aquela casa que eu tô construindo lá nos jardins? Hum, doutor Pimpolho, ainda não, hein? Como não, Selidi? Já faz um tempão que nós mandamos a documentação, meu. Liga pra mim lá pro arquiteto. Hum, tá bom. Doutor Pimpolho, eu o arquiteto na linha 2. Tá, pode passar. Alô, Siqueira? Doutor Pimpolho. Siqueira, vai se f***, meu. Cadê a autorização do Condefá pra gente começar a construir logo a casa lá nos jardins, meu? Ô, doutor Pimpolho, o Condefá tá encrencando com o nosso projeto. Eles já pediram algumas alterações, nós fizemos, agora eles pediram uma série de outras. É um inferno. Vai se f***, Siqueira. Isso é palhaçada, meu. Mas, doutor Pimpolho, aprovar coisa no Condefá é assim. Eles são chatos mesmo. Ah, sei. São chatos com uma porcaria de casa que eu quero construir, agora com aquele aborto que tão construindo ao lado do MASP na Avenida Paulista, os caras liberam, meu. Aborto? Que aborto, doutor Pimpolho? Como que aborto, meu? Tão construindo aquela aberração lá, um baita prédio colado no MASP. Cartão postal de São Paulo. Um prédio que vai tapar toda a visão lateral do MASP, vai ficar parecendo uma viseira de burro que puxa a carroça e ninguém fala nada, meu. Mas isso eu nem tava sabendo. É só eu passar na Avenida Paulista e olhar, meu. Na Paulista olhando pro MASP do lado esquerdo. Tá no nariz de todo mundo, meu. Agora, como é que consegue aprovar um prédio desse que vai atrapalhar o visual do MASP, interferir na paisagem urbana do cartão postal da cidade de São Paulo, e não me aprova a porcaria de uma construção de uma casa nos jardins, meu? É, doutor Pimpolho, realmente é um absurdo, ó. Se o senhor quiser, eu posso ir atrás e denunciar na prefeitura, no Condefá, na Compresp... Para, Siqueira. Para, meu. Que denunciar o quê, eu? Eu quero que você consiga o nome do cara que aprovou aquela aberração na Paulista e pedir pra ele aprovar a obra da minha casa também, meu. Cê é burro. Doutor Pimpolho.